Olha o Tchauzinho como é que fica feliz. Ele vai lá no vizinho, não há problema. Olha ele. Ele roda tudo. Já passou de Badaranga, não sei aonde. Cheira as plantas. Você vai aonde, rapaz? Hein? Ó, vou embora, hein? Tchau. Ó, ele veio doido. Bora. Eu vou comprar um negócio aí pra dentro da sua orelha sua. A hora dele é rodar, ó. O sol tá saindo. Eu não atorço não há nada. Ai, ai. Bora trabalhar. Adora. Eu acho que ele tá mais feliz aqui do que naquele casarão lá. Ó, vai embora. Rapaz. Ele futuca tudo. Vai na casa de todo mundo. O solteiro. Ó. Vai pra onde, rapaz? Você vai pra arrumar problema com os outros cachorros, né? Tchau. 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 Volta. 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 Tchau. 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 Preparar que a gente tem que trabalhar. Você engordou mais? Vou te levar comigo hoje que eu vou... Depois você vai ficar lá no Jamil. Ai, estou numa tosse terrível. Isso aí. Galera do canal aí, que puder ajudar a gente. Aí. Vai... Vai sair de mais essa, né? Que botaram a gente. Fomos pegos de surpresa, né? Né, Néo? Ó. Mas esse aqui eu não deixo pra trás, não. Né, Néo? Tchau. 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 Tchau.